A Câmara dos Deputados quer saber quais são as propostas do cidadão brasileiro sobre a reforma política. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que vai elaborar as propostas sobre reforma política lançou uma comunidade virtual para acolher sugestões da população sobre a reforma, além de debater propostas dos deputados. Lá, o cidadão interessado pode acessar fóruns temáticos e salas de bate-papo sobre o tema. Está disponível também uma biblioteca virtual com dados da reforma. As reuniões do grupo de trabalho da reforma política acontecem todas as quintas-feiras. Para quem quiser participar e enviar sugestões e perguntas durante as audiências públicas do grupo, é só acessar edemocracia.câmara.gov.br.web.reformapolitica.